Como criar planilha de orçamento de serviços e produtos no Excel passo a passo Na aula de hoje vamos estar fazendo a saída do nosso estoque Ao fazer a confirmação do nosso orçamento salvo Observe Bom, primeira coisa Na nossa base de dados dos nossos produtos Observe aqui que eu tenho o código do produto, a descrição, a marca, o fornecedor, a data de vencimento É a quantidade que eu tenho em estoque Observe aqui a minha quantidade de estoque mínimo E o meu valor referente aos produtos E o que a gente vai fazer aqui? Para que você entenda Aqui a gente vai informar a quantidade do produto Vamos informar aqui o código do produto Lembre-se que quando eu seleciono qualquer célula do meu registro Me aparece que é a imagem do produto Então vamos colocar aqui, por exemplo, esse daqui eu vou dar uma saída de 2 Esse daqui, por exemplo, uma saída de 4 E aqui vamos apenas informar a ter o código do produto Para que ele traga as demais informações Observe Observe aqui que eu tenho um pendrive Aqui eu tenho um computador E aqui também um monitor para um computador Beleza? Bom, aqui a gente informa o nosso cliente Observe Vou trazer aí o cliente do Leite Superior de Santos E ao fazer isso ele traz todos os dados do mesmo O meu trabalho agora é só informar a taxa de frete Quase eu cobre E um desconto se for o caso Bom, ao clicar aqui em salvar o assamento Vamos entender o seguinte Aqui eu tenho o código Eu tenho o produto com código 1 O produto com código 2 E o produto com código 4 E observe aqui a quantidade que eu tenho Que eu estou dando saída de cada produto Esse daqui eu estou dando a saída de 1 Esse de 2 E esse daqui de 4 Bom, se formos olhar na nossa base de dados dos nossos produtos Observe O produto 1 Que é esse primeiro Eu tenho nesse momento 10 estoques O segundo produto eu tenho 12 E o quarto produto Que é esse que eu tenho 9 estoques Perfeito? Observe aí Bom Quando eu salvo o meu orçamento Essas informações são registradas aqui na minha BD orçamento Para quê? Para que eu possa estar pesquisando um orçamento futuro Então vamos lá Vamos voltar aqui para a nossa guia Orçamento E vamos clicar em salvar orçamento Ao clicar em orçamento Ele vai fazer aquela pergunta Se eu desejo realmente salvar o orçamento sim ou não Ao clicar no sim Você sabe que ele já vai registrar o orçamento Já me informa aqui que o próximo vai ser o orçamento número 2 E para onde foi as informações Vamos verificar Na minha BD orçamento já está salvo lá O número do orçamento Observe O meu cliente Os dados do cliente E vamos dar uma olhada aqui na descrição do produto Observe aqui a quantidade que foi saída A quantidade de 1, de 2 e de 4 Do produto 1, 2 e 4 E se formos olhar na nossa base de dados Vamos dar uma olhadinha na nossa aqui BD produtos Se observarmos ainda está a mesma quantidade Observe Ou seja, nesse momento Quando eu salvo o meu orçamento Ele não faz Ele não faz Ele não subtrai lá da minha quantidade de estoque A quantidade que eu estou dando saída Perfeito? E como é que eu faço isso? É isso que vamos estar aprendendo no vídeo de hoje Então, o que é que precisamos aqui saber? Bom, a gente vai estar trabalhando aqui com a nossa BD Produtos Que é a BD Onde tem os nossos dados Os produtos armazenados Com a nossa BD orçamento Que é ela que vai receber os dados Do nosso orçamento O nosso orçamento salvo E claro, vamos estar trabalhando também com a nossa guia Orçamento Que é por ela que eu informo os dados dos produtos Então vamos lá Bom, aqui em salvar orçamento Lembrando que já foi ensinado passo a passo Até esse vídeo Aonde tudo o que fizemos até aqui Beleza? Então vamos lá Atribuir macro Eu vou estar editando a macro por trás desse botão E vamos verificar aqui O que é que ele faz Está aqui O salvar orçamento Bom, o salvar orçamento O que é que ele faz? Basicamente ele faz aquela pergunta ao meu usuário Se ele deseja realmente salvar orçamento Sim ou não Que é exatamente essa estrutura Que eu estou com ela selecionada Observe Ao meu usuário clicar no sim Ele executa a rotina Prosseguir com orçamento E o que é que essa rotina faz? Se selecionarmos a mesma Clicarmos sobre ela Em definição Ela vai me mostrar Aonde é que está Essa prosseguir com orçamento Que está logo aqui abaixo E a prosseguir com orçamento Como o próprio nome dela já sugere Ela vai prosseguir Salvando o meu orçamento Já que eu estou confirmando Que eu quero realmente salvar esse orçamento Beleza? Então tudo isso aqui É o que? Ele está lançando os dados Lá na nossa aba Ele está lançando esses dados Que eu estou visualizando nessa tela Aonde? Na nossa BD orçamento Legal? Bom Só que antes de eu estar Aliás Além de eu estar lançando esses dados Eu também agora quero fazer o que? Eu quero fazer uma subtração Da quantidade de itens Na minha BD produtos Pois é nela que contém A quantidade dos itens Beleza? E o que eu preciso saber? Eu preciso verificar Essa segunda coluna Vamos exibir aqui A nossa barra de formas Para que você veja E vou também exibir aqui A minha barra de títulos Bom Se observarmos O meu código de produto Está na minha coluna B Observe Então o que eu devo fazer aqui Para que você entenda Quando eu venho aqui Na minha orçamento Aonde eu informo O código de produto Observe aqui Quando eu informo Esse código de produto Ao clicar em salvar orçamento Eu vou pegar Cada código desses produtos E antes De eu apagar os dados Eu vou verificar Cada produto Ele vai verificar Por esse código Na minha BD produtos E ao encontrar O mesmo código O que ele vai fazer? Ele vai visitar Essa coluna A coluna G Então vamos entender aqui A coluna A é a primeira A coluna B é a segunda A C é a terceira A D é a quarta A E é a quinta A F é a sexta E a coluna que eu armazeno A quantidade É a sétima coluna Ou seja Ao encontrar o código de produto Onde na minha segunda coluna Ele vai na minha sétima coluna Que é onde eu armazeno A quantidade de estoque Dos produtos E vai pegar A quantidade Que eu estou informando Que eu estou dando saída Essa quantidade Que eu informo aqui Nessa coluna E vai pegar Essa quantidade E vai subtrair Dessa quantidade Que tem nesse momento No meu estoque Ao fazer isso O que é que ele vai fazer? Ele já vai estar salvando O nosso orçamento Como já está fazendo E no caso Vai apenas agora Atualizar Essas quantidades Com a quantidade Que eu dei saída Menos a quantidade Que eu tinha no estoque E aí Atualiza aqui Os nossos exercícios Legal? E na prática Como é que eu faço isso? É bem simples Você vai entender É só apenas Questão de lógica Então agora Vamos fazer isso Na prática Para que você entenda Como é simples Desenvolvedor Visual Basic Voltamos para onde Estávamos E aqui É a rotina Que está salvando Os dados Lá do nosso orçamento Bom O que é que eu devo fazer aqui Bom Todos esses dados Anteriores São os dados Que eu estou capturando De onde? Desse preenchimento Aqui Esse preenchimento Aqui que é estático Beleza? O preenchimento dinâmico São esses dados aqui Porque eu não sei Quantos registros O meu usuário Vai estar preenchendo Ele pode tanto preencher Apenas Essa primeira linha Como ele pode preencher Duas, três No máximo Até essa última linha Beleza? Então aqui é um preenchimento Dinâmico E aí o que é que eu devo fazer Bom Aqui nessa estrutura Vejamos aqui Na estrutura que a gente faz O nosso laço de repetição Que vai começar aqui Do meu LIM Partindo de 16 E vai até o meu último LIM Então o que é que eu vou estar fazendo aqui Observe LIM parte de 16 Esse 16 o que é? É essa linha Deixa eu exibir aqui para você A nossa linha de grade A nossa linha de títulos Para que você entenda Essa é a nossa linha de 16 Por isso que eu disse lá Que o meu LIM Parte de 16 E vai até o meu último LIM Esse último LIM É a última linha preenchida Desse intervalo Legal? Então se repararmos Aqui eu estou utilizando A variável LIM Que parte de 16 E vai até O que é a última linha preenchida Ou seja Ele vai valer 16 Vai valer 17 18 Vai valer até a última linha preenchida Beleza? Então é aqui Que eu vou estar trabalhando O que é que eu devo fazer aqui Após ele fazer tudo isso aqui Para mim Antes de eu fechar A minha estrutura NEXT Eu vou criar Uma outra estrutura aqui E vou estar utilizando O método Fint Isso mesmo O método Fint Nada mais é do que Aquele nosso PROC Ou seja Eu vou procurar De acordo com O código do produto Lá na minha base de produtos E ao comparar E ele detectar Que é o mesmo código Que ele vai fazer Ele vai fazer uma subtração Legal? Então vamos lá Vou colocar aqui WHICH Que quer dizer COM Com quem? Vamos colocar aqui Planilha 4 E vamos ver Quem é planilha 4 Beleza? Planilha 4 Bom Você sabe que Quando eu faço isso E coloco um ponto Eu tenho acesso Às propriedades de quem? Desse objeto Que eu estou informando Do lado da estrutura WHICH Então vamos descobrir Quem é planilha 4 Exibir o meu Project Explorer Vamos verificar aqui Os nossos objetos E o planilha 4 É esse carinha aqui Planilha 4 Observe E quem é? O nosso BD Produtos Ou seja Aquela guia que armazena Os produtos Legal? E para que eu vou fazer isso? Vou colocar WHICH Planilha 4 E vou colocar aqui Uma variável chamada Linha Legal? Se eu quiser saber Se ela está declarada ou não Basta eu selecionar a mesma Clico em definição E vai me mostrar Se a mesma existir Vou clicar aqui Em última posição E volto para onde estava Se ela não existir Vamos colocar aqui Linha 2 Se eu selecionar a mesma E clicar em definição Se ela não existir Vai aparecer essa mensagem Para mim O identificador Sobre o cursor Não foi reconhecido Isso quer dizer o que? Que essa variável Não existe dentro desse módulo Legal? Ou até mesmo Dentro desse projeto Se for uma variável pública Bom Então isso aqui Foi apenas para que você Entenda como saber Se a variável existe Ou não Então essa variável linha Embora ela tenha Esse mesmo nome Dessa variável aqui acima Nesse caso aqui Eu vou estar manipulando Um outro valor Para a mesma E observe como é Que eu vou fazer aqui Bom Eu vou colocar aqui Ponto Ponto range Abro meu parênteses Lembre-se que eu estou Acessando essa propriedade Da nossa planilha 4 E eu vou colocar aqui De B Dois pontos A B Ou seja Eu vou procurar na coluna B por inteiro Que é aquela segunda coluna Que armazena o colho Do produto E o que eu vou procurar nela? Vou colocar aqui O ponto find Vou estar fazendo Uma procura E eu vou estar procurando O que? A minha planilha Que é o nosso objeto A nossa planilha 3 Já eu mostro a você Quem é a planilha 3 Ponto cells E abro o meu parênteses E aí eu tenho que formar A minha linha e coluna Bom Eu vou utilizar A minha própria variável link Que é essa variável aqui acima Observe Que é aquela variável link Que parte 16 E vai até a última linha preenchida Beleza? Então como eu não sei Qual é o valor Em qual linha está Eu tenho que utilizar Essa variável No entanto Eu sei em qual coluna Eu vou capturar E eu vou capturar Essa informação Na minha coluna 7 E já eu mostro Por que E agora fecho O meu parênteses Da estrutura find E vou colocar O meu role Porque eu vou estar Procurando isso Numa linha Legal? Então recapitulando Quem é a planilha 3? Planilha 3 Se observarmos Aqui no nosso Project Observe Planilha 3 Está aqui fora Do meu parênteses Está aqui entre o parênteses O orçamento Ou seja Aquele nomezinho Superficial Que aparece a você Esse nomezinho aqui Orçamento É o meu planilha 3 Que é o nome Que eu manipulo Via código Beleza? E aí por que Eu coloquei lá Coluna 7? Vamos ver A coluna A É a primeira A coluna B É a segunda A C é a terceira A D é a quarta A E é a quinta A F é a sexta E a coluna 7 É a coluna G É a coluna que eu armazeno Código do produto Legal? Então lembre-se que eu vou pegar Esse código do produto E vou comparar Na minha BD Produtos Na minha coluna B Na minha segunda coluna Se aquele código Está dentro desse intervalo Ao encontrar O que é que eu vou fazer? Eu vou Simplesmente Me deslocar Até a coluna Que armazena A quantidade de estoque E vou pegar O valor atual E vou subtrair Pela quantidade Que eu estou informando Nestas células Beleza? E vou devolver A atualizada Essa quantidade Novamente Para a mesma célula Então vamos lá Na prática Ao fazer isso Com esse comando Aqui Eu estou capturando Em qual linha Está o meu produto E armazenando Nessa variável Linha A linha Beleza? Que ele encontrou E aí eu vou colocar aqui Ponto cells Ou seja Minhas células Abro meu parênteses E aqui o que eu estou fazendo Lembre-se que o que estiver Antes do sinal de igualdade É o que está recebendo O que estiver Pós sinal de igualdade É o que está sendo atribuído Então eu estou informando Que na minha cells Da minha variável Linha Da minha colo Número 7 Vai ser igual a quê? Ou seja Eu vou estar atribuindo a ela Alguma coisa Eu vou estar atribuindo a ela Como eu vou realizar Uma operação Matemática É interessante que eu utilizo O cdbl A função de conversão Então cdbl Abro meu parênteses E ela é bem simples Ela me pede apenas Uma expressão Quem é que ela vai estar Convertendo Ela vai estar Convertendo A minha Ponto cells Abro meu parênteses Ela própria A nossa própria Variável linha Vírgula Nossa coluna 7 Que é a Como eu havia dito Eu vou pegar A informação Da quantidade Que eu tenho em estoque Fecho o meu parênteses Da função cdbl E vou estar subtraindo Pela quantidade Que eu estou informando Que eu estou vendendo Que está na minha Novamente Eu vou utilizar A função cdbl Abro meu parênteses Novamente Ele vai me pedir A expressão E aqui eu vou informar Planilha 3 Vou fechar aqui Meu project Para que possamos Visualizar melhor Planilha 3 Ponto cells Abro meu parênteses E vou informar A nossa variável linha Legal Vírgula Na minha coluna 6 E fecho o meu parênteses Legal Por que Porque é 6 Porque é A sexta coluna Coluna F Que eu informar A quantidade Do produto Legal Então eu vou pegar Essa quantidade E vou Vim na minha Bd produtos E vou subtrair Por essa quantidade Que está na coluna Número 7 E vou devolver Novamente Para a mesma coluna A quantidade Agora ajustada Entendeu o raciocínio E vou fechar aqui O meu parênteses Da função CDBL Observe Então Com a estrutura Bem simples É só apenas Questão de lógica A gente consegue Fazer aqui Um estoque Observe Legal Vamos fazer um teste Para ver se realmente Vai funcionar Ou não Primeiramente Eu vou executar Sem debugar o código Depois a gente Debuga para ver Se realmente vai funcionar Ou não Beleza Então vamos lá Memoriza aqui Eu tenho 10 Desse produto Do primeiro produto Eu tenho 10 Do segundo Eu tenho 12 E do terceiro Eu tenho 8 Legal Memoriza Isso daí Vou até escrever Aqui abaixo 10 12 E 8 Só para que você Lembre Quantos eu tinha Antes de eu fazer A subtração Então vamos lá Nesse momento Eu não tenho nada Se eu for na minha BD Orçamentos Eu tenho aqui Alguns dados Aqui não importa Vou só apagar Para que você Veja do zero Legal Então vou começar Aqui do meu orçamento Número 1 E aqui Vamos lá Vou pegar aqui Um cliente Vou colocar aqui Por exemplo O Ricardo Souza Pereira Trouxe os dados Do mesmo Vou informar aqui Uma taxa de frete E vou informar aqui Um desconto Opcional O que vai acontecer aqui Observe que aqui Eu tenho 1 Do produto 1 Eu tenho 2 Do produto 2 E eu tenho 3 Do produto 3 Vamos mudar aqui Só os valores Só para que você veja Que isso aqui é indiferente Beleza Então agora sim Eu tenho 2 5 E 4 Ou seja Vamos pegar Só esses 3 itens Só para que você veja Algo interessante Vamos dar uma olhadinha Aqui na nossa B de produtos Eu vou colocar Por exemplo Vamos colocar Por exemplo Aqui Legal Ou seja Aqui nesse momento Não tem nada Se eu colocar Igual Esse valor aqui Que é o maior Menos Esse valor aqui Vou apagar Esse caractere Que eu coloquei A mais E vou dar Um enter Observe que vai retornar O 8 Aqui vai retornar 7 E aqui vai retornar 4 Ou seja Essas são as quantidades Que tem que estar aqui Pós eu clicar No salvar orçamento Beleza Então vamos verificar Se é isso que vai acontecer Vamos lá Vou clicar aqui Em orçamento de serviço Vou retornar Para minha guia E vou clicar agora Em salvar orçamento Deixa eu só ocultar aqui Para que a gente possa Ganhar mais espaço E visualizar melhor Os dados Cliquei em salvar orçamento Cliquei no sim E observe que Rapidamente ele executou Não sei se funcionou Ou não Agora vamos descobrir Se funcionou Ou se não funcionou Vamos na nossa BD produtos E vamos dar uma olhadinha Aqui na quantidade 8, 7 e 4 Exatamente Essas informações aqui Legal Ou seja A gente fez a subternação De forma correta Super interessante Você vai concordar comigo Beleza Observe aqui 8, 7 e 4 Isso aqui é indiferente Legal Eu só deixei aqui Para que você veja Que realmente É essas informações Que retornarem Suponhamos que Esse daqui Vamos pegar aqui novamente Vou colocar aqui O produto Vamos supor que Eu vou vender 2 desse produto 4 deste E um deste outro Vamos colocar aqui Qual do produto O 1 O 2 Não é obrigado Eu colocar na ordem Pode estar fora da ordem Porque ele vai fazer O cálculo da mesma forma Beleza E aqui vamos colocar Os dados do meu cliente Vou colocar por exemplo Agora o Gletos Pereira Vou informar aqui Uma taxa de frete Um desconto E vamos clicar aqui Em salvar orçamento Cliquei no sim Rapidamente ele já executou Se eu for na minha BD produtos Observe Que eu tenho 6 3 e 3 Ou seja Estava fazendo a subtração De forma bem interessante Legal Bom O que é que eu devo fazer aqui Se eu for na minha BD orçamentos Vai estar lá Os nossos orçamentos salvos Observe aí Com os nossos dados Super interessante E vamos só Debugar aqui rapidamente Só para que você Entenda na prática Caso ainda não Tenha entendido O que é que está acontecendo Vamos lá Vou colocar aqui Dois produtos Vou colocar o produto Por exemplo O produto 1 E o produto Vamos colocar o produto 3 Beleza Vou colocar aqui Um valor De frete E um desconto Vamos colocar O nosso ponto de opção Então para colocar O ponto de opção É bem simples Eu clico no botão direito Sobre aonde eu quero Colocar o ponto de opção Atribuir macro Nesse caso Vou estar editando E eu coloco o ponto de opção Aonde eu queira No meu caso Eu vou colocar o ponto de opção Vejamos aqui Só no momento Que ele for fazer Aquele cálculo Beleza Então vamos lá Vou clicar em salvar orçamento Clico no sim Até ir ok E parou aqui Na hora de realizar o cálculo E vamos lá Planilha 4 Legal E aí o que ele vai fazer Vou pressionar o F8 Para que eu possa estar Debugando o nosso código E aí vamos lá Vou pressionar o F8 Ele está debugando Nesse momento O que está aqui Em amarelo Pressionei o F8 Pulou para essa linha Nesse momento A variável linha Ela vale 9 Beleza Até ir ok Se eu for aqui Colocar o curso Sobre planilha 3 Sobre o objeto planilha 3 Ele está me mostrando Que linha 7 É igual a 1 Ou seja Ele encontrou O primeiro item Que eu informei lá O item de número 1 Legal Que nada mais é Do que este item Aqui Observe Legal O item 1 Até ir ok Se eu colocar o curso Sobre a variável linha Na minha linha 16 Que é a primeira linha Que eu preencho Então na linha 16 Ele encontrou quem Observe O item 1 Entendeu aí a lógica Se eu pressionar o F8 Nesse momento A variável linha Vale 9 Se eu pressionar o F8 A variável linha Vale 2 Isso quer dizer o que Que esse item 1 Lá na minha planilha 4 Ele está em qual linha Na minha BD Produtos Está na minha segunda linha Que a primeira linha É o cabeçalho E está aqui ele O item 1 Então por isso que a minha variável linha Vale 2 Porque ele comparou Esse item Na minha BD Produtos E achou ele na segunda linha Por isso que a minha variável linha Nesse momento Vale 2 Entendeu a lógica Observe como é simples E aí o que acontece Na minha CELS Nesse momento Está dizendo que na minha CELS Na minha variável linha Da coluna 7 Tem 6 E que 6 é esse Que ele está se referindo É exatamente Essa quantidade Aqui Legal 6 Se eu vier aqui Colocar o curso Sobre a variável linha Ele quer dizer que na linha 2 Observe Da coluna número 7 Se eu colocar o curso Sobre CELS Ele encontrou 6 Ou seja Na minha segunda linha Da coluna 7 O item lá Possui 6 Em estoque E aí como eu havia dito Isso daqui O sinal de igualdade O que está após O sinal de igualdade É o cálculo Que eu estou executando E o que está após Antes do sinal de igualdade É quem vai receber Este valor Se você observar Esse carinha aqui É exatamente Este mesmo carinha Ou seja Eu estou utilizando A função CDBL Para fazer uma conversão Estou pegando O valor de 6 Menos Menos o que? Menos a quantidade Informada Se eu colocar o curso Sobre planilha 3 1 Ou seja Aqui tem 6 Menos 1 Vai resultar em quanto? E 5 Se eu pressionar o F8 Agora coloquei o curso Agora ele está me dizendo Que tem 5 Observe E aí Se eu for lá Na minha planilha Vamos verificar Já informou O número 5 Observe Legal? Entendeu a lógica? Observe como é simples É só questão de lógica Você saber utilizar Os objetos E poder Os manipular Ao seu favor Legal? Então creio eu Que não vou precisar Debugar novamente Vou tirar o ponto É a opção E posso Clicar aqui Para continuar Sem precisar Debugar Então foi Esta a aula Que ensinamos A você A fazer A saída Do seu estoque Claro que Esperamos fazer Mais aulas Sobre este arquivo Para fazer Entrada E coisa e tal Beleza? Para isso É muito importante Que batemos Aquela meta De 50 likes Neste vídeo Para que eu entenda Que você gosta Desse conteúdo E quer a continuidade Comenta aí Eu quero aprender Deixe o seu like E compartilhe este vídeo Com seus amigos Que também Possam querer Aprender Excel De forma gratuita Você ainda não Você ainda não é inscrito No canal Programador Excel VBA Está esperando o que? Clica nesse botãozinho Vermelho E se inscreva Agora E aprenda Excel De forma gratuita Vídeos novos Todos os dias Às 19 horas De segunda A sábado E aos domingos Às 17 horas Aprenda a ser produtivo Com o canal Programador Excel VBA E aguardo Para o nosso Próximo vídeo Valeu